Olá, eu sou Del Vieira e nesse vídeo vou te mostrar como ler mensagens apagadas no WhatsApp com uma dica simples que qualquer pessoa consegue fazer. Sabe quando você sai do WhatsApp e quando você volta de repente alguém enviou uma mensagem mas logo em seguida apagou e a curiosidade bate e você fica tentando imaginar o que foi que aquela pessoa escreveu ali? Então, a partir de hoje, tudo que foi enviado para você e foi apagado, você vai ficar sabendo. E essa dica é a que eu uso, tá? Então já clica aí no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo e instala o app Wabox aí no teu dispositivo. Eu vou baixar ele agora aqui na Play Store, mas o link que eu estou deixando direto aí na descrição do vídeo já vai te jogar direto na Play Store, porque talvez se você digitar Wabox apareça uma relação enorme de outros aplicativos semelhantes e você pode se confundir. Mas acompanha comigo aqui. Vou abrir aqui a Play Store e vou digitar Wabox E aí fica da sua preferência. Você pode procurar aqui na Play Store e baixar como eu estou fazendo ou você pode simplesmente ir na descrição desse vídeo e baixar através do link direto que eu deixei aí que também dá para a Play Store. Então eu vou clicar aqui em instalar esse aplicativo. Vamos instalar. Ele baixou o aplicativo, agora está instalando. Vamos clicar agora em abrir o aplicativo. E quando você instalar, você vai dar as permissões aqui. Ele vai pedir permissões, tá? Durante o uso do app, vou dar permissão, permitir novamente e eu vou deixar uma dicasinha, tá? Quando você for abrir o app e ele apresentar essa tela aqui pedindo para você iniciar teste grátis ou adquirir a versão Premium ou Pro desse aplicativo, você simplesmente clica no X no canto superior esquerdo e fecha essa tela que é uma publicidade, tá? E aí ele deve apresentar alguma outra publicidade. Você fecha também. Nós vamos utilizar essa função aqui, ó. Ver mensagens excluídas. Vamos clicar aqui. Uma publicidadezinha, é só fechar. E a gente vai estar marcando aqui, ó. Selecione seu WhatsApp. Você marca então e atualizar aplicativos aqui embaixo. Você vai habilitar aqui. Para ele poder fazer o trabalho dele. Aqui no acesso a notificações, aí ele pede aqui, ó. A permissão está não permitida. A gente clica então em WA Box. E eu vou habilitar aqui na chavinha. Permitir acesso às notificações. Sim, permitir. E agora vamos voltar ao aplicativo. Recuperar mensagens e mídias, bate-papo e imagens. E agora vamos ao teste do aplicativo. Então, como eu só estou com um celular aqui para fazer a filmagem, eu pedi que a minha esposa me enviasse uma mensagem e apagasse para a gente fazer o teste aqui na hora, né? O teste da verdade. Então vamos ao teste. Vou entrar aqui no meu WhatsApp. Você já vê aqui em cima a mensagem apagada, tá? A mensagem dela. Estou abrindo aqui. E olha aqui a mensagem. Mensagem apagada. Não tem como ver. Não tem o que fazer. Mas agora nós temos o salvador, né? O aplicativo WA Box instalado. Então vamos lá no filtro do WA Box. WA Box. Novamente aquela tela. Você fecha. Fecha essa aqui. Aqui, ó. Ver mensagens excluídas. Cadê? Deixa eu voltar aqui, aqui, aqui. Está faltando configurar alguma coisa aqui, mas... Está em bronca, não. Então vamos clicar aqui em ver mensagens excluídas. E olha lá. A mensagem... Você clica, tá? E a mensagem ficou aqui, ó. Ficou retida. Vou voltar aqui no WhatsApp e comprovar que a mensagem foi apagada. 11h30. Olha o horário. 11h32 foi a mensagem de agora, de hoje, tá? Está marcando hoje e horário. Então se a gente for lá no aplicativo... Aqui está a mensagem. A mensagem que ela me mandou é o dinheiro. Então, realmente, de fato, o aplicativo funciona perfeitamente. Pois é. Então, a partir de agora... Todas as mensagens que você receber e forem apagadas ficarão aqui gravadas no aplicativo, tá? Se você gostou desse vídeo, então já deixa um like, se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros tutoriais aqui do canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço para você e até lá. Um abraço para você e até lá.